Hoje eu vou contar dos meus acidentes, de o que eu me lembro e de o que eu não me lembro mais. Porque eu vou contando dos que estou lembrando e vou lembrando do que não estou lembrando. Meu primeiro acidente que aconteceu... Não, não sei se eu conto, acho que eu não conto não. Mas eu vou contar, conta ou não conta? Conta, conta. Meu primeiro acidente foi que a Asnaldo tem nascido. Véi? Vamos embora. Você quer que eu me lembre do acidente quando eu era criança? Não, a minha cara é feia de nascença, não é capotada não. Eu estava trabalhando normalmente. Lá onde eu trabalho, né? Quando eu arrumando, pensando que era desinfetante, aí fiz... Mas cheirei mesmo. Aí o bicho avançou assim, tomou de conta, parece que estava com menos juízo. Adivinha o que era? Minha chega e subiu assim, ó. Era aço muriato. Aço muriato, né? Como vocês chamam, mas só aço muriato. Aço muriato. Aço muriato. Será que o meu nome? Nunca mais eu cheiro aço muriato na minha vida, porque se eu cheirar, eu não escapo mais não, viu? Essa foi a primeira e a única. Outro acidente. Eu estava de folga lá em casa, lavando roupa, lavando prato. E está de folga? Arrumando casa, cuidando de almoço. O Kersnaldo brincando lá no meio da rua, eu chamei ele para ir para dentro e o Kersnaldo teimando, porque Kersnaldo quando era pequenininho era teimosinho, ainda hoje ele é. Aí, escuta, ele foi passando por mim, eu peguei um fio de ferro que eu comprei. Hoje em dia vem tudo já no ferro, mas de primeira era nada, a gente chama o cabo do ferro. Peguei o cabo do ferro, fui meter e o Kersnaldo dele se livrou-se. Aí eu peguei e fiz a mão. Quando eu meti a mão, o Kersnaldo baixou a cabeça, eu meti a mão na parede. Desmetiu a mão, o dedo e o Kersnaldo, bonzinho, porque não bateu na cabeça dele, que se abaixou e a mão bateu na parede. Quando eu me lembro disso, a minha mão ainda dói. Dói sim, quando eu me lembro. Mas vocês não podem bater no CCI, pode vocês ser castigados. Não, bata, se mereceu. Outro acidente. Eu fui para o sertão, mas a minha irmã, aí ela disse, Tonha, nós vamos lá para casa, me dê essa bicicleta de Edilson para nós ir nela, se eu soubesse andar de bicicleta, que o marido de fato não sabia andar de bicicleta. Aí eu caí na beixeira e disse, eu sei, bora. Você sabe mesmo, sei, só eu nunca levei ninguém em garupa. A minha irmã se amontou na bicicleta, na garupa, garrainhosa. Nós subimos alto e o guidão dessa altura, aí para descer, aí descemos alto. Quando a gente desceu alto, aí tinha um tal de um estaleiro, cheio de paia de carnaúba. Eu saí do caminho e fui para dentro. Fui para dentro do estaleiro e cadê o freio da bicicleta? Sei que nessa brincadeira, minha filha, eu perdi uma chinela tentando frear a bicicleta. Caiu bicicleta para um lado e caiu duas merdas para a outra. Eu e minha irmã. Agora eu vou contar se dentro de queimadura. Já me queimei de machixe, já me queimei com batata doce. Uma vez eu me queimei, a minha madrinha estava cozinhando machixe. Cozinhando machixe. Machixe é bicho que... Eu sei, não vou roubar machixe. A minha madrinha estava cozinhando machixe, aí chegou umas visitas. Deixou eu para chorando as panelas. Enquanto ela estava entertida lá com a visita, eu disse, vou já comer um machixinho desse. Bebeu machixe, botei na... O machixe no fogo, fervendo. Quando botei na boca, cheguei na língua. Jogava o machixe para o lado. Soltei o machixe no chão. Fiquei com a boca queimada e não sei que gostinho machixe. E um ferro, o ferro do engomar. Eu queimei meu braço. Um tempo que eu lavava a roupa de ganho. Engomando a roupa do povo, o ferro encostou aqui e fez... Na época eu passava a pacha. Hoje em dia o povo manda passar o que mesmo? Bota... É óleo. Para acabar de torrar. Mas está queimado. Se está queimado, bota óleo. Ah, vou contar outra. Um dia desse, lá em casa, eu cortando carne, contente, satisfeito. Quando eu passei, eu pensava que a faca tinha cortado a carne. Quando eu olhei, o meu dedo cheio de sandeiro tinha cortado o meu dedo. Aí eu, vai lá, cadê o pedaço do dedo? Procurei. Mas não tinha arrancado não, gente. É porque o couro deitou para esse lado. Aí eu fui, deitei o couro para esse lado de novo. Agora vou continuar a cortar a carne no almoço. Aí o povo disse, é bom botar café. Aí eu peguei a borra do café e botei em cima. Acabou, fui chupado tomando café. É sério, lá no sertão é café, açúcar, leite de pinhão, leite de velhame. Hein? Pra quê? Para parar o sangue, eu estou falando a verdade ou estou mentindo? Não estou. Para terminar, vou contar o acidente que mais marcou na minha vida. Eu ia para o sertão, pedia para o meu esposo para ir me deixar lá na parada dos carros que iriam para o sertão. Aí quando a gente chegou em frente, a ABB, como que muita gente aí fora sabe o que é a ABB aqui em Mossoró. Eu olhei para trás e disse para o meu marido, pode passar que está lindo. Na hora que o meu marido foi passando, sujou. Uma moto bateu em nós, ontem caiu para um lado, eu caí para o outro. Dois quilos de carro que eu ia levando, caiu para o outro. Quando eu olhei, já estava o carro da SAMU apanhando o Antônio. Quando eu olho, cadê meus quilos de carne? Quando eu olho para a frente, está o homem com dois quilos de carne na garupa de uma bicicleta. A carne que eu ia levando para a minha mãe, o homem ia levando para a casa dele. Eu disse, para aí moleque, eu vou pegar aqui mesmo. Seu Zé, me dê meus quilos de carne. Eu, ei, traga minha carne, não é minha, não é de sua não. Basta, ele tirou, pegou, bebeu, viu que eu estava manquejando, não podia correr. Da bicicleta mesmo, ele foi-se embora. E eu não sei em que fim do ano, não deu não. Gente, tenha respeito por quem sofre acidente. Não fique carregando as coisas que os povos vão levando não, que você não sabe quanto tempo eles passam para comprar um quilo de carne. Se for aposentado, só recebe dinheiro de mês em mês. Se trabalhar em algum canto, só recebe de mês em mês. Aí você chega dentro de um segundo, carrega dois quilos de carne, pronto, tá bom. Termine, velho. Terminou. Valeu, gol! Tchau, tchau, tchau.